Para tudo o que você está fazendo e entre no site jonathanhemer.com.br barra curso e faça já sua pré-inscrição no curso Como Vencer a Timidez. Cerca de 80% da população é considerada tímida. E a timidez trava a gente, bloqueia a gente. Então bora vencer a timidez? Não vamos mais perder nenhuma oportunidade que a vida oferecer. Acesse jonathanhemer.com.br barra curso e faça já sua pré-inscrição. Bom desconto, hein? Vai lá! Aê! É hoje, hein? Ai, nem fala gente. Tô tão nervoso. Fica tranquilo filho, você vai tirar de letra. Passa um filme na cabeça, sabe? Como foi difícil fazer essa faculdade. Ainda mais em período integral. O pai se matando de trabalhar pra pagar sua faculdade. Verdade. Muito obrigado, viu pai? Eu tenho o maior orgulho de você, meu filho. E faria quantas vezes fosse necessário. E é isso. Agora eu sou farmacêutico. E eu prometo que eu vou fazer de tudo pra honrar o nome da nossa família. Nessa profissão. Você vai arrebentar. Tenho certeza. Logo, logo vai ser promovido. Amei. Deus te ouça. Bom, eu já vou indo pra não chegar atrasado no meu primeiro dia. Vai lá filho, arrebenta. A gente te ama. Te amo, meu lindo. Deus te abençoe. Arrebenta, seu Tiago. Valeu pelo apoio, gente. Eu tô até emocionado. Não parece que isso tá acontecendo. Parece mentira. Farmacêutico. Como a vida é linda, sabe? Surpreendente. Ai, vai logo que eu vou chorar. Ai, eu também. Tchau. Até mais tarde. Tchau. Se cuida, tá? Vai com Deus. Tchau. Mãe, tava aqui pensando num negócio. O quê? Se daqui uma hora a gente for lá na frente da farmácia que ele tá trabalhando, ver ele trabalhar. Vamos? Vamos. Partiu. Bom, eu vou trabalhar. Tchau, meninas. Cadê ele? Ali, ó. Atrás do balcão, do lado esquerdo, mãe. Ai, achei. Olha a filha de gente que tem pra ele atender. Gente, mas ele mal começou, mãe. Já tá assim. Meu Deus, ele me mata de orgulho. Ai, mãe. Eu queria muito ir lá ouvir ele atender, mãe. Ai, ele deve estar salvando a vida de muitas pessoas. Remédio pra diabetes, pressão alta. Tuberculose, câncer. Ai, desepatite. Valeu. Obrigado, volte sempre. Próximo. Oi, queria fazer uma recarga? Ok. Vivo, Tim, Claro ou Oi? Tim. Tá, quer por quanto? Dez reais. Dito o número do seu celular aqui, por favor, moço. Chegou a mensagem. Aqui o dinheiro. Obrigado, viu? Próximo. Recarga, vinte reais, vivo. Você na filha é o quê? Recarga também. Alguém aqui vai comprar medicamento ou é só recarga de celular? Recarga. Beleza. Qual a operadora? Olha como ele atende todo mundo rapidinho. Nossa, vai ser o melhor farmacêutico do mundo. É o que mais salva vidas por minuto. Ah. Senhor, eu sou farmacêutico de verdade. Eu sou. Sou formado, sou formado, tenho especialização. E eu não tô me ligando a atender o senhor. Só tô falando que o farmacêutico responsável, especialista em tecnologia, que troca telinha de celular, não tá no momento. Eu não sei trocar. É meu primeiro dia aqui. Eu não sei trocar telinha de celular, vidro, não sei. Ainda mais iPhones aqui. Não sei, senhor. Vai que eu troco, dá um problema, depois a rede brinca comigo e manda embora? Desculpa. Tenta em outra farmácia. Antes de tudo, já quero pedir pra vocês, manda esse vídeo pra todo farmacêutico e estudante também de farmácia que você conheceu. Já manda esse vídeo pra ele. Gente, dá dói. Imagina, o cara se forma e chega lá e fala, gente, só isso, pelo amor de Deus, só recarga. Achei que eu vou salvar o povo do câncer, da árvore, da demorróida, viagra. Só recarga. E você, qual a sua profissão? Qual era a sua expectativa? O que tem acontecido, gente? Daí outros exemplos aqui nos comentários também. Quem sabe em breve a gente vai fazer vídeo da sua profissão pra brincar também. E agora com vocês, os erros de gravação. Um beijo e valeu. Valeu pelo apoio. Como a vida é linda. Não, é isso, não? Tô até emocionado. Eu sou o Paulo Amado. É mesmo. Você vai arrebentar logo, logo. Não. Vai lá, filho, arrebenta. A gente te ama. Te amo, meu lindo. Deus te abençoe. Arrebenta, seu tchongo. Imagina, amor, 10. Estou até emocionado, porque só Deus sabe como é que foi. Cheguei até aqui. Pra pagar as calcunas, Deus sabe quanto foi o tipo de traficada. Já se deu pra pegar aquele peixinho delas? Ai, achei. Olha a filha do povo. Pra ele atender. Não sei o que eu falo. Ô, filha, tia. Filha. Ai, mãe, eu queria tanto ouvir ele atendendo. Ai, deve estar salvando a vida de muita gente. Remédio pra pressão alta, hepatite. Câncer. Ai, que bosta. Ai, mãe, eu queria muito ouvir ele atendendo. Deve estar... Deve estar salvando a vida. Ai, mãe, eu queria muito ir lá ouvir ele atendendo. Deve estar salvando a vida de muitas pessoas. Fala tuberculose e câncer. Fala hemorroide. Hemorroide não. Câncer, hepatite. Tuberculose. Tuberculose. Nossa, mal começou e já tá assim. Meu Deus, ele me mata de orgulho. Eu posso cair. Quase que eu caio de bunda. grain dx пока. Quase que eu caio de bunda. Quase que eu caio de bunda.